Então, pessoal, é o seguinte, ó, neste vídeo, eu e o Roberto, nós iremos apresentar pra vocês aqui dicas de charutos que custam até 40 conto, beleza? São seleções nossas, né? Não é uma verdade absoluta, então nós listamos aqui os 10 principais charutos que a gente considera que são os melhores, que valem até 40 reais, beleza? É isso aí. Então, Roberto, o tema desse vídeo é isso, né? Vamos aqui listar os 10 principais charutos que nós consideramos que são os melhores e que valem até 40 conto. E lembrar aos amigos que não é uma verdade absoluta, tá? Pode ser que tenha algum charuto que não está na nossa listagem e que você, inclusive, amigo, pode colocar aqui no comentário, que vai ser muito bem-vindo, que os amigos também aprendem muito nos comentários, né, Roberto? O pessoal interage bacana nos comentários, né? Com certeza, até pra nós é um balizador, né? O comentário faz bastante sentido pra nós, a gente verifica que a gente esqueceu alguma coisa, o preço atualizou, vamos dizer, já não é mais 40 reais numa tabacaria, o que a pessoa acha mais barato, acha mais caro. Então é muito importante a gente ter esse comentário, sim. Não tem a sequência de um melhor que o outro, não. Tá tudo junto aí, então são os 10 charutos que eu indicaria aos amigos que valem a pena pagar até 40 reais, tá certo? Então, começando aí, eu fiz uma lista que começa pelos nacionais e termina pelo Lock Club, certo? Infelizmente, com essa alta do dólar, né, Roberto? Os charutos cubanos já não contam-se mais abaixo de 40 contas, né? Não dá, né? É, olha, a gente pode falar de charutos cubanos, mas assim, tu só vai conseguir comprar um charuto cubano na faixa de 40 reais se tu pegar uma promoção de 20% off de alguma tabacaria, aí tu pode conseguir ali um Partagas Super, entendeu? É, o de Monterrey, o Coronito, né? É, hoje... O Romeu e Julieta, Coronitas e Cedro, o Milleflor, mas assim, vai ter que ser uma boa promoção, né? É, hoje, hoje, os três charutos de entrada aí dos cubanos, né, os Coronas, né, que são Oi de Monterrey e Palmas Estras, Romeu e Julieta, Coronitas e Cedro e Super Partagas, esses charutos, né, há um tempo atrás custavam uma média de 33 reais, 35 e tal, no máximo 35. Hoje, são todos acima de 40. Então, infelizmente, já não está na nossa listagem aqui. E aí, é uma outra discussão depois, que será que eles valem a pena pagar 40 reais pra cima na outra lista? Sim, bom, e já é tempo pra um próximo vídeo, né, Roberto? Com certeza, com certeza. Então, pessoal, na nossa listagem dos 10 principais charutos com preço de 40 conto, vamos lá. Eu fiz uma listagem aí, Del Patron, Robusto, coloquei Dona Flor, Pirâmide, coloquei Bucaneiros, o Select Special Maduro, coloquei o Leite Alves Quadrado, aí, os Off Cubas agora, tem o Jorge Nicarágua, o Clássico, tem o Rosalones, que também pertence à Jorge Nicarágua, tem o Dom Blend Robusto, que eu estou fumando aqui agora, nesse momento, Dom Blend Robusto, tem o Petit Robusto, da Dom Fernando, tem um Robusto, que é a Bitola Morenos, da Flor de la Vega, e fizando aí, temos o Vega Nicarágua, certo? Então, essa é a nossa listagem dos principais charutos que nós consideramos que vale a entrada de 40 reais aqui no nosso país, ok? Bom, lembrando os amigos, não é uma verdade absoluta. Pode ser que tenha outros charutos que não estejam nessa listagem, que você, amigo, até pode nos sugerir, colocando nos comentários aí, que vai ser legal a gente estar compartilhando com os amigos. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, leia os comentários, tem muita coisa bacana que os amigos compartilham também lá, que vale a pena conferir, né, Roberto? Com certeza, eu estou fumando meu Del Patron aqui para ajudar nessa listagem, e digo mais, fica uma dica, em vez de também olhar tamanho de Bitola e olhar o charuto em si, olha com carinho pelas marcas que a gente selecionou. Dentro dessas marcas também tem outras Bitolas com um valor de 40 reais, que dá para se olhar com carinho, entendeu? Até o Menino Zamerina, aquela Anilha Branca, vamos dizer lá na questão do Dona Flor, tem o Seleção, tem o Mata Fina, do Leite Alves tem o Gordito, então a gente tem uma gama de outros charutos dentro dessas marcas, que também poderiam estar nessa lista, e o importante é o quê? Focar também nas marcas, e dentro dessas marcas ter outras opções. Então isso é uma ideia de Bitolas e de marcas, para se ter uma ideia de o que a gente pode gastar com 40 reais. Exatamente, por exemplo, na linha Dona Flor tem vários outros charutos, tem o Dona Flor Mata Fina, tem o Seleção, que é clássico aí, mas na minha opinião, eu, estou falando por mim, eu prefiro o Dona Flor Pirâmide, eu acho o Dona Flor Seleção espetacular também e tal, mas aí foi a minha seleção, então eu coloquei o Dona Flor Pirâmide como o principal da linha Dona Flor, nesse contexto de até 40 reais, tá? Entre Seleção e Mata Fina, o Pirâmide é melhor. E aí esse Pirâmide, você vai encontrar ele tanto na capa Connect Cut, que é a capa clara, como também na capa Mata Fina, que é essa aí, que é a capa escura. Então é top, top, né? Aí, seguindo a sequência aqui, nós temos aí Bucaneiros, e toda a linha Bucaneiros, essa aí é melhor para mim, tá? Que é o Bucaneiros Select Maduro. Muito bom, esse é foda, é porrada, né? Dessa listagem toda aí é o mais forte, né, Roberto? É, com certeza, eles têm a linha do Drake, que é um pouquinho mais caro, não chega a ser 50 reais, também é outro bom charuto, mas na linha dos 40 reais esse charuto está muito bem pago também. Exatamente. Aí temos aí Leite Alves. Leite Alves vai ter uma boa discussão, porque eu tenho certeza que a maioria dos amigos vão preferir o Leite Alves Gordito. Bom, eu sou fã, eu sou fã da Bitola Gordito, sou fã daquele charutinho. Mas, cara, esse charuto Leite Alves Quadrado é bom pra caralho, velho, é muito bom. Que charuto foda, que foda. É pouco comentado pela galera, é pouco discutido aí. Na minha opinião, né, ele é mais interessante do que o próprio Gordito. Então eu coloquei ele aqui como principal da linha da Leite Alves. E ele é baratinho, viu? Custa acho que uns 25 contos esse charuto aí. Ele chega a ser quase mais barato que o Gordito. E digo mais, pra mim, eu gosto de Bitolas com o ring maior, o Gordito me satisfaz mais. Eu acho o Gordito, pra mim, da Leite Alves, ele é o... ele é melhor. Mas por isso que a gente está dizendo, cada um tem uma percepção, entendeu? Mas a própria marca te dá opções pra te diversificar. Então pega os dois, pega o quadrado, pega o Gordito. Pouco, tem gente que não gosta de Bitolas com o ring maior, que é o ring 60. Entendeu? E isso é o quadrado fundamental. Eu acho que é um excelente. Foi que o Joy de Nicarágua também, dos off-cubas, né? Pô, chegou. Pô, chegou chegando, né? Chegou, chegou chegando. Aí você entra... Vamos entrar agora na linha dos charutos off-cubas com preço até 40 reais. Pô, temos dois aí. Tem o Joy de Nicarágua Clássico, que é esse aí, né? É... Algumas custam mais de 50 reais, mas a grande maioria custa ali entre 30, 35, 40 reais, né? Então, Joy de Nicarágua Clássico também é uma ótima opção. Inclusive, Roberto, eu colocaria o Joy de Nicarágua Clássico como uma ótima opção pra quem tá começando com macharuto. É um shortinho suave, leve. Já falamos sobre ele aqui no canal algumas vezes. Então, aí é uma boa dica, né, irmão? Com certeza. E tem um fluxo muito interessante pra quem tá começando. Não quer um fluxo tão preso, né? É um excelente charuto. É um charuto leve. Ele puxa do médio pro leve, mas muito mais suave do que os demais, né? Ele é mais suave que o Rosa Lones, né? Então, o próximo que seria... Manais suave. Ele é mais suave que o Rosa Lones. Então, assim, de todos que a gente mostrou aqui que estão nesse portfólio, eu indicaria o Joy de Nicarágua pra iniciantes. Eu acho que de todos os 10 que a gente tem aqui na frente, seria o mais indicado, né? E o Rosa Lones é outro bom charuto também. É, o Rosa Lones também, da mesma fábrica da Joy de Nicarágua, né? E aí tem esse nome de Rosa Lones, reserva, que também tem quatro bitolos disponíveis, né? Então, todas elas você vai encontrar abaixo de R$40. Então, Rosa Lones, da Joy de Nicarágua também é uma excelente dica pra charutos até R$40. Seguindo a linha, eu tô fumando aqui, ó, Dom Blend. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo Dom Blend, vou deixar aqui em cima, tá? O link que vocês possam acessar também, onde eu falo sobre todos os charutos da linha Dom Blend, tá? Mas, Dom Blend tem charuto de R$17,00, como tem charuto de R$100,00 também. Então, eu tenho uma vasta linha de tola. Então, eu coloquei aqui o Dom Blend Robusto, que é esse que eu tô fumando agora, né? Pô, que capa madura também. Que charutinho bacana, viu, Roberto? Eu gosto muito. Eu sou fã do Dom Blend. O que que eu vou te dizer? Eu fumei um Dom Blend agora de meio-dia, né? Então, a gente tá gravando. Esse vídeo eu fumei hoje, meio-dia, um Dom Blend. E agora, tô no meu... Meu patrão, Luiz. Meu patrão. Sim, bom charuto, bastante fumaça, uma fumaça bem cremosa, bem abundante. Ele não tem um fluxo muito solto. É um charuto com uma capa muito bonita. Eu acho que vale a pena experimentar e evoluir dentro das linhas da Dom Blend mesmo. Eu acho que, pra entrada, é um belo charuto. Da mesma forma, de Dom para Dom, né? Vamos pro Dom Fernando, né? Dom Fernando também. Dom Fernando também. E aí, vamos ver mais uma bitola que é pouco comentada pelos amigos aí, pouco comentada, que é o Dom Fernando Petit Robusto, que você encontra ele tanto na linha clássica, que é aquela linha primeira que lançou, com a capa clara, como também agora com essa segunda anilha no pé do charuto aí, né? Essa fitinha aí, setinha no pé do charuto. Então, Petit Robusto Dom Fernando, cara, ótimo. Não pode deixar de ter no seu fumidor. É um ótimo charutinho, suave também, suave a médio. Ótima dica pra quem tá começando também a fumar. E quem não gosta de charuto muito forte, Dom Fernando, esse Petit Robusto é muito bacana, viu? É o meu preferido, viu? E é uma fábrica que tava na Costa Rica, agora se mudou pra Nicarágua, né? Então, eles estão com um portfólio novo de charutos. É um charuto que vale experimentar e evoluir dentro da linha do Dom Fernando, que é uma linha que também não tem um preço muito elevado. Então, é uma linha que orbita até uns R$55, né? Vale muito a pena fumar. E começar por esse Dom Fernando Petit Robusto, é uma pistola que não tinha no nosso mercado brasileiro. Muito legal, muito legal. Ela fez pra preencher um espaço que tinha uma lacuna que não existia. Na mesma linha, o Flor de la Vega, que também tem uma capa mais escura, né? Exato, exato. E que traz bastante sabor e é um charutinho saboroso por um preço bem interessante. Eu acho que quase de todos aí, eu devo ser o que tem menos custo. É, inclusive, a Flor de la Vega também tem uma vasta linha de bitolas, tá? Eu coloquei aqui a bitola Moreno, tá? Que é da Flor de la Vega. Mas também, Flor de la Vega também tem um Petit Robusto muito legal também, que é uma excelente opção, que também custa abaixo de R$40, viu? Então, Flor de la Vega é uma outra opção legal. Também estou falando de um charuto suave a médio, nada de charuto forte, bem, bem legal pra uma fumada do dia a dia, com a cervejinha e tal. Por exemplo, agora eu estou tomando uma cervejinha aqui, certo? Com o meu Dom Blende. Estou super cegado aqui, de boa. Dá até pra fumar um outro charuto em seguida aqui. Estou na moral, estou tranquilo. Eu estou com o meu Del Patron e estou harmonizando com um Bourbon. Ah, Bourbonzinho. É, então eu estou dando uma atençãozinha pra essa capa aqui, diferenciada. Estou dando um adocicado junto com o Bourbon. E pra finalizar, né? Pra finalizar, a gente tem o Vega Fina. É, o Vega Fina foi um dos primeiros Of Cubas a, de fato, dar uma explodida aqui no país, né? Chegou ao país com custo-benefício legal, né? Se manteve e está aqui na nossa listagem de charutos até 40 reais. Vega Fina. Esse aqui, principalmente, é o Nicaragua. É a linha Nicaragua. Também suave a médio, tranquilo pra caramba. Ótimo pedido, né, Roberto? Com certeza, ele é um charuto extremamente abundante em fumaça. Ele tem um fluxo um pouco mais solto que os demais. Mas, assim, é um belo tabaco com uma capa bem oleosa e brilhosa. Vale a pena entrar nessa marca por esse charuto. Com certeza, absoluto. É um belo charuto. Pessoal, aqui está a lista dos nossos 10 charutos que fizemos com preço até 40 reais. Vou deixar na descrição do vídeo o nome de cada uma dessas bitolas, tá? O nome do charuto, pra vocês possam também ter mais facilidade depois pra pesquisar e comprar. Pra que vocês possam ter um lorte aí, tá? E também vai estar aí a listagem de 4 tabacarias que eu fiz uma pesquisa de mercado pra saber o preço deles aí. Então, é uma referência aí pra que vocês possam comprar, tá? Vocês podem pesquisar em outros também. Ou como também podem citar aqui o nome de outros tabacarias com preços legais. Porque os amigos charuteiros devem saber desses lugares legais que estão vendendo aí. E ter uma credibilidade legal pra comprar. Né, Roberto? Com certeza. E divulga pro pessoal, porque a gente tem que poupar o nosso santo dinheirinho aí pra comprar mais uma bitola diferente. Ah, inclusive, Roberto, essa listagem aqui dos 10 charutos, que valem até 40 reais, é uma excelente compra, tá? É um excelente kit de iniciante também, tá? Aqui nós temos charutos médio, suaves e fortes, né? Então, ou seja, tem pra todos os gostos aqui. Vamos fazer uma classificação aqui por alto, rapidinho aqui, Roberto? Dos suaves, dos médios e fortes. Vamos lá, então? Então... Vamos lá. Ó, eu colocaria aqui toda essa linha aqui dos off-cubas, né? Exceto o Rosalones, colocaria eles como uma fortaleza suave a médio, ok? Com certeza. Concordo? Suave a médio. Concordo. Aí, vamos pular pros nacionais ali, o quadrado fica na média também ali, é um charutinho médio, ok? Já o Del Patron e o Pirâmide, da Dona Flor, são charutos de médio a fortes, né? Pra os iniciantes aí, então vocês podem... Exatamente, exatamente. Pra quem é iniciante, é importante ter essa régua. Estamos falando pra quem está iniciando. Quem já tá no mundo do charuto há muito tempo... É tranquilo. Todos estão numa linha médio pra baixo. Isso. O Bucaneiro é um pouquinho mais diferenciado. Mas assim, não é nada que o charuteiro, uma boa experiência, vá tombar. Não vai acontecer isso. Mas ele te dá um pouquinho mais de aromas e sabores por causa do fumo cubra, que é muito presente nesse tabaco. Exatamente. E aí, pessoal, rapidamente falando. Então, dessa listagem aqui, os dois charutinhos mais fortes é quais? É o Del Patron, que ele é composto aí pro... O blend dele é mata fina e a capa dele é cubra. Então, ele é um pouco mais forte que os demais. E aí, o que derruba o elefante é o Bucaneiros. Bucaneiros aí, Select Maduro. Esse aí é uma porrada no meio da sua cara, entendeu? Esse aí, cara, derruba todo mundo. Eu já fui derrubado por esse charuto. Já tem altas histórias aí. Então, dessa listagem dos quatro, dos dez aí, é o mais forte, né, meu irmão? Com certeza. Se tu tá iniciando, não vai no Bucaneiro, que vai dar ruim. Olha, eu não estou deixando você com medo. Só tô apenas dando um conselho aí, que vocês possam ir devagarzinho com ele. Porque se você encher o caneco aí e entrar no Bucaneiros, você vai se fuder. Porque você vai levar um capote, cara, né? É aquela velha história, né, Jamela? Charuto não aceita desaforo. Não, importa que é algum. Então, vai com cuidado. Vai num joia de Nicarágua antes. Fuma. Vai num Vega Fina. Depois vai pro Del Patron. E olha, uma coisa muito importante. Vai no Dona Flor Pirâmide, que é um fluxo diferente dos demais. Todos ali são parejos. E aí a gente tem o Dona Flor, que é um pirâmide que vai te dar um fluxo diferenciado e um gosto diferenciado, uma concentração da fumaça do tabaco na fumaça. E além disso, é a única bitola das demais com mais diferenciação, né? É a bitola que é um pirâmide, é uma outra pegada de fumada, é um outro ritmo. É interessante. Eu sou fã do Dona Flor Pirâmide. É um outro charuto também, pouco comentado pela galera aí, que merece muito mais respeito porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Com certeza, nós temos uma hora e meia de fumo aí com esse pirâmide. Ah, com certeza, com certeza. Então é isso aí. Galera, pra quem não acompanhou o vídeo que eu fiz sobre charutos até 20 contos, tá aqui o link aqui em cima. Vocês podem acessar o link, comentem lá, dê alguma sugestão, vai ser bem-vindo. Tamo junto. E esse aqui é o vídeo, o parte 2, charutos até 40 contos. E vamos planejar um outro vídeo de charutos acima de 50 reais. Aí vai começar a entrar algumas coisas bem mais interessantes aí. Não que esse não sejam, mas coisas mais prêmios, coisas mais... Diferente, vamos dizer assim. Né, Roberto? Tem muita coisa no mercado da faixa de 50 a 80, hein? Tem muita, tem muita. Na verdade, hoje, a régua, a régua dos charutos atualmente no país, aqui no Brasil, tá, infelizmente, a partir de 40 reais, né, cara? Os melhores charutos aí estão entrando... Os melhores, sim. Mas eu vou te dizer, se fosse há 5 anos atrás, a gente teria uma dificuldade pra fazer essa lista aqui. Não teria opção, tampouco, né? Com essa opção de off-cuba, tá, e a qualidade do fumo nacional, a gente conseguiu fazer uma seleção de 10 charutos. E no meio dessa seleção, a gente deu outras bitolas dentro dessas marcas que estão aqui. Então, eu vou dizer, essa nossa seleção não é só 10. Nossa seleção é quase de 20 charutos. Exatamente, exatamente. Pessoal, esse foi mais um vídeo que eu gravei com o meu amigo Roberto, ok? Sobre o charuto de ter 40 reais. Muito obrigado pela participação. Todo mundo tá acompanhando o nosso canal, eu fico muito feliz. Vou deixar aqui embaixo o Instagram, que vocês possam acessar o Instagram do Chute do Senhor. Muito legal, entrem lá, mandem mensagem, marquem a gente nas fotos, você é muito bem-vindo. Outra coisa, inscrevam-se no canal, é muito importante, né, Roberto? Se inscreva no canal, deixa um joinha aí, aciona o sininho aí. E lembrando, toda quarta-feira tem vídeo novo no canal e toda sexta-feira estamos aqui ao vivo pra falar com vocês, tá? E aí é sempre um prazer compartilhar as informações com vocês, aprender com vocês também, né, Roberto? Com certeza, a opinião de vocês que vai estar aqui embaixo de novos charutos, novas bitolas, novas marcas, vai ser muito importante pra nós, fazemos os próximos vídeos. E toda sugestão é bem-vinda, a gente tá aqui pra trocar informação, não é pra ensinar ninguém, é pra trocar informação de charoteiro pra charoteiro. Pessoal, então, lembrando, ó, vão clicar aí, curtem o canal, comentem, aqui na descrição do vídeo tá o link do WhatsApp, vocês podem entrar lá pra conversar com a gente também, tem o link do Instagram e tamo junto. Valeu, pessoal, obrigado pela atenção e boas filmagens. Um abraço, valeu! Um abraço!